Tudo aquilo que ele ensina não é para nos podar, é para nos tirar daquilo que vai nos fazer mal. E a gente, quando está fora do conhecimento, a gente acha que é uma vida limitada, mas é dentro do limite da segurança, o limite da paz, o limite da salvação. Sim, o pecado é como uma cela aberta. Você entra e fica lá e você acha que você está livre, só que depois chega o tempo. E aí fecham a cela e você não tem mais como sair. Esse que é o perigo. Então ainda há tempo de você sair da cela que você está. Ainda há esperança, ainda há tempo. Jesus está voltando, eu sempre falo isso. Jesus está voltando. Se você estuda a palavra, se você vê as notícias, você vai ver que Jesus está voltando. O tempo é chegado, a hora é chegada. Então há tempo para se arrepender verdadeiramente. E não remorso. Tem uma diferença entre arrependimento e remorso. Por exemplo, se a gente for pegar aqui Judas, ele sentiu remorso. Não foi arrependimento. Agora Pedro não, quando ele negou, ele sentiu arrependimento e mudou. Então dá tempo de você sentir arrependimento. Mude. O arrependimento tem que ter mudança. Tem que ter ação. Se arrependa, peça perdão a Deus. Ele é fiel para nos perdoar. E para jogar no mar do esquecimento aquilo que já fizemos. E mude. Porque Deus tem algo novo para você. E aí E aí E aí E aí E aí